Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo E dê like, o like de vocês ajudou bastante o canal a prosperar, vamos nessa É, finalmente, já estou adulto mesmo, encontrei água Agora eu vou tomar um pouco d'água para poder saciar minha sede, para poder seguir o meu caminho Agora tenho que encontrar uma esposinha para mim E formar uma família, beber água aqui, bebe, bebe, isso, bebe bastante água Para agora se banhar um pouco, porque o calor está demais Agora eu vou seguir o meu caminho, ter que me alimentar também, achar alguns alimentos para mim Cadê as plantinhas daqui, cadê as plantas, tem cheio de plantas aqui Epa, quase acertava o para-sal, não tinha nada a ver com essa situação Agora, vou me alimentar, deixa eu ver, nossa, quebrando até as pedras por aqui Me alimentar bastante, cadê, nossa ali, as plantinhas estão logo ali na frente Nossa, minha visão fica bem embaçada Aqui debaixo d'água, os pokémons estão aqui na terra, estão habitando a terra Não sei que negócio eles estão fazendo por aqui Eles saíram do terreno deles, me alimentar bastante isso Pega bastante frutinhas e agora, seguir o meu caminho Me alimentar bastante Nossa, as frutinhas daqui são muito boas, cara, para poder nos alimentar Olha, estão ficando secas também, estão ficando boas mesmo Aquelas verdes ali, aquelas verdes ali são muito boas e saborosas Agora, vou me alimentar aqui bastante para poder seguir o meu caminho, cara, em busca de uma esposinha Pronto, já me limitei bastante, estou bastante saciado da minha fome Agora, eu posso seguir o meu caminho, em busca da minha esposa Vou formar uma família, porque o meu instinto já me pede isso, cara Já estou adulto mesmo, já não tenho mais nada o que fazer E não vou ficar vadiando desse mundo, para cima e para baixo Porque tenho que formar uma família, deixar uma semente neste mundo E ter os filhotinhos, para poder cuidar e ensinar tudo o que eu aprendi deste mundo E jamais eu vou abandoná-los como os meus pais fizeram comigo Mas não sei se fui abandonado também, não sei se meus pais morreram Ou fui abandonado Isso aí, eu não sei até hoje, mas deixa eu falar Isso já passou, já venci na vida mesmo Estou bem crescidinho já, para ficar me lamentando sobre isso Agora, eu vou naquela prainha, vou ver se tem algum tatu bola fêmea dando bobeira Para mim lá Agora, eu vou lá, eu vou rolando Que é muito melhor, cara É muito mais rápido E rolando Nossa, vai, 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 vai Isso Nossa, tem muitos pokémonzinhos Espalhados por aqui, hein Agora, para de rolar Isso, por aqui Eu não vou achar nenhum tatu bola fêmea Dando bobeira, dando sopa por aqui Eu vou ter que ir para outro local Eu vou seguir o meu caminho Nessa direção direto Quem sabe, a vida está me reservando Me reserva alguma coisa Naquela direção Nossa, tem uma movimentação imensa aqui De dinossauros e pokémons Já estão todos se acostumando Um com os outros Olha, deixa o cavalinho passar aqui Para poder seguir minha viagem Cavalinho pokémon Nossa, agora Vai ser muito difícil Encontrar essa dama para mim Agora, olha O Diplodocus ali Puxa, é muito difícil ver O Diplodocus Nessa região Não sei o que ele está fazendo Por aqui Mas também não sei O que eu estou fazendo Por aqui Vou ir rolando logo Para Chegar logo No ambiente Que eu quero Muito mais rápido Parei Isso Bicho O Velociraptor ali Corre, 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 corre Não, o Velociraptor não O Velociraptor não O Velociraptor Ele é muito perigoso Não vou ficar de perto dele não Agora eu vou seguir o meu caminho Para aquela direção Porque aquela ali não Aquela direção lá Eu vou me deparar em um deserto Onde não tem Tatus Por aqui Eu devo encontrar Alguns Tatus Agora eu vou rolando Para poder chegar Na minha viagem Mais rápido Nossa, quase Epa Quase caí lá embaixo Olha os Pokémon Se caçando ali Deixa eles lá Deixa eles se caçando lá sozinho Encontro Nossa Ixi Quase Quase que abri as minhas perninhas Agora eu vou seguir um caminho Para que direção? Ali Aquela direção ali Olha Tem uns Brutossauros Por ali Tem um Pokémon caçando Uma zebra ali Eu acho que um cavalo Ou zebra Sei lá Uma zebra Vou passar por aqui Calma Brutossauros Calma Calma Vixe Ataquei ele sem querer Não Não Corre 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 Não 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 Quero me querer com vocês Foi mal Foi mal Foi mal Eu vou sair daqui Agora mesmo Vou sair daqui Agora mesmo Sai daqui Da frente Nossa Não tirar Nossauro Rex Logo Ali na frente Tomara que eu não Tomara que ele não me veja Agora vou parar aqui mesmo Seguir meu caminho Agora Não posso dar dano Bobeira Nossauro Tira Nossauro E um Pokémon Pequeninho Daquele jeito Ataca ainda Tira Nossauro Desse tamanho Calma Pokémon Calma Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Eu não vou perdoar você Eu não vou perdoar você Sai daqui Bora Bora Sai daqui Não venha pra cá Eu tenho uma arma muito mortal Tem uma arma muito mortal Toma o seu Toma Venha Vocês querem me caçar? Toma o seu Estão Estão se ferindo bastante É melhor vocês Não tentarem nada comigo Vai pra lá Isso É melhor vocês recuar É melhor vocês recuar Toma o seu Nossa Tira Nossauro Corre 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 Nossa Acho que o Tira Nossauro Não gosta desses Pokémons Veio até me ajudar Nossa Corre 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 Agora vou seguir meu caminho Pokémon Fique pra trás E fique pra quem Tira Nossauro ali Que te quer bastante Agora vou seguir meu caminho Olá Estegossauro Deixa eu seguir meu caminho aqui Em paz Que eu deixo você em paz Hein Nossa Já andei bastante Não vi ainda Uma fêmea Tatu Bola Cara Isso tá muito difícil Encontrar Uma fêmea Esposinha Para mim Eu acho que eu vou pro deserto Lá no deserto Tem muitos tatus Os tatus gostam de morar Mais no deserto Então por isso Eu vou Em busca Do deserto Essa ilhação aqui direto Vai me levar Ao deserto Olha Um ovo de brotossauro É do meu tamanho Cara Olha pra isso Até Até um pouco Maiorzinho Que eu Mas eu não vou pegar Esse ovo Não quero esse ovo Não Detalhe junto com a mãe A mãe Com certeza Vai saber cuidar dele Direitinho Deixa lá Deixa com a mãe Que a mãe resolve O que fazer com ele Agora tem muitos pokémuzinhos Por aqui Todos espalhados Nossa A vida está muito Embaraçada Aqui neste mundo Nossa Já cheguei aqui No deserto Andei bastante Epa Epa Escorpião Sai daqui Bora Bora Eu vou te dar o seu agora Eu vou te dar o seu agora Toma aqui o seu Não venha tretar comigo não Senão você vai se dar muito mal Toma aqui Ah não Escorpião Você quer tretar comigo Então vai tretar Vai ter Treita aqui agora Toma o seu Toma Quer tretar? Quer tretar? Pera que nós vamos tretar agora Vamos cá Venha Venha Toma com o seu Aí Teve o que mereceu Já andei bastante Cheguei aqui no deserto E o sol já está se pondo Está muito difícil Encontrar Essa futura Esposinha É A noite já caiu E eu vou dormir Por aqui mesmo Aqui Eu acho que é um local Bastante seguro Os predadores Não vão me avistar aqui Ah já de manhã cedo E eu acordei Bastante disposto Vou tomar um pouco D'água ali Porque Estou muito com sede A noite foi muito longa Deu sede na noite Mas eu não saí Com medo dos predadores Da noite Agora Vou tomar um pouco D'água Bebe 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 água Isso Agora sim Eu vou em busca Agora de um alimento Aqui Tem muitas frutinhas Tem muitas plantinhas Aqui Essas frutas Aqui É muito saborosas Pronto Pronto Já me limitei Bebi água Moça O que é aquilo Olha Um tatu bola Fêmea Moça Vou lá Vou lá Conversar com ela Olá Você está perdida Por aqui Quem é você Como é Estava bebendo água Moça Te encontrei Você está sozinha Sim estou E vejo que você Também está O que está fazendo Aqui O que quer comigo Fale agora mesmo Vamos O que você quer Eu estava à procura De uma esponzinha Mas vi que você Está sozinha Quem sabe A gente pode formar Uma família juntos O que acha Você Pode vir comigo Você comigo Você vai ter proteção E vamos ter Uma família Bastante enorme E linda Vamos criar Nossos filhotinhos Aqui no deserto mesmo Sim eu também Estava à procura Mas Eu gostaria muito Estamos Sozinhos mesmo Então Vamos lá Vamos formar mesmo Uma família Pronto Agora daqui pra frente Vamos ficar juntos Até o fim Venha me siga Vamos achar Um local Para nós Ficarmos Ser nosso lar Para ser o nosso ninho Venha Me siga Pronto Já encontrei A minha amada Futura Esposinha E com ela Vou formar Bastante Uma família Enorme Agora sim Vamos ter Eu vou deixar Sementes Neste mundo Agora não preciso mais Me preocupar Em busca Para ir em busca Atrás De uma esposinha Porque já encontrei O destino E me mandou Uma esposa Bastante linda Então é isso meu Celestial Espero que você gostou Dessa gameplay Se gostou Se você quer ver O que vai acontecer No próximo capítulo Então até as próximas E fui Tchau 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 Tchau